Bom gente, hoje eu vou fazer um teste então pra ver se o piloto automático do carro ele aumenta ou diminui o consumo. Pra isso eu trouxe vocês aqui numa estrada do Rio Grande do Sul, a chamada Rodovia do Parque BR-448. Ela é uma estrada que tem algumas pontes, ela não tem lombas muito grandes, mas e algumas retas boas. E uma velocidade de 100 km por hora permitida. Então eu acho que dá pra fazer um bom teste aqui. Não é o melhor lugar, mas é o melhor que eu achei. Bom gente, por que eu vou gravar esse vídeo de hoje? Eu tenho uma teoria sobre o piloto automático, eu gostaria de comprovar ela. Na minha teoria o piloto automático ele aumenta o consumo em vez de diminuir. Mas eu assim, eu sou engenheiro, né? E eu não gosto muito só de teorias, eu gosto de comprovar na prática. Então por isso eu trouxe vocês aqui na estrada e vou tentar mostrar isso pra vocês, vou tentar ver quais são os resultados. Pra isso gente, eu vou usar então esse recurso aqui do painel, que ele mostra desde a hora que a gente desligou o motor, o tempo que a gente tá rodando, a velocidade média e o consumo médio naquele período. Então claro, não é tão preciso assim, talvez seja até bem preciso, não sei, não avalie isso. Mas a ideia é usar um recurso simples e que dá pra ter uma boa referência. A gente vai começar fazendo um teste como se fosse dirigindo normalmente, a gente vai sair aqui, eu vou pegar, botar uns 100 km por hora, mais ou menos a velocidade que normalmente a gente dirige, e vou andar por um trecho dela e vamos ver quanto é que vai fazer. E aí Tchau, tchau Então tá gente, esse foi o primeiro teste Agora eu vou voltar lá ao outro ponto lá do outro lado E vou fazer o mesmo teste Só que rodando no piloto automático em 100km por hora Gente, então pra que o teste fique bem realista Eu vou desligar o carro pra ele zerar aquele painel lá Que eu tava usando antes Então eu desliguei Liguei de novo Zeradinho, vamos fazer o teste agora com o piloto automático funcionando Então eu vou levar o carro até os 100km por hora Não tô acelerando muito não Tentando fazer igual o outro E agora eu ligo o piloto automático Bom gente, então como vocês puderam ver Na verdade o teste ele não pegou muitas lombas Ele pegou umas pequenas subidas ali sobre umas pontes E deu uma diferença de 0,1km por litro Também foi um trecho bastante curto Deu só 7 minutos rodando a 100km por hora Então eu diria assim, não é um trecho muito representativo Porque a minha teoria E ela dá pra comprovar com isso É de que o... Bom gente, vocês viram o resultado do teste de hoje Então eu diria assim, a estrada que eu escolhi Ela não tem muita lomba, né? Ela tem só umas duas pontezinhas ali Duas ou três que a gente pegou E isso talvez não seja tão representativo Pro que eu queria ter mostrado Por quê? Porque eu acredito que o piloto automático Acredito não, na verdade agora acabei de comprovar O objetivo dele é manter a velocidade Então o que acontece? Tu tá subindo uma lomba, por exemplo Tá indo pra serra e tu bota no piloto automático Ele vai continuar acelerando Pra tentar manter aquela velocidade E quando a gente tá dirigindo no modo manual Que tu tá controlando o acelerador Tu acelera conforme a tua necessidade, né? Então numa lomba, numa subida Tu não acelera tanto Tu deixa o carro perder um pouquinho de velocidade Mas não te importa E numa descida tu aproveita o embalo do carro Então tu deixa ele correr um pouquinho mais E passa um pouquinho daquela velocidade Já o piloto automático não Ele tenta manter a velocidade que tu tinha pré-programado E aí com isso Ele acaba aumentando um pouquinho o consumo O ideal é que fosse uma estrada um pouquinho mais íngreme Mas eu não tive Mas eu acho que já deu pra ter uma boa ideia Daquilo que eu queria ter comprovado Então tá, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem mais alguma dúvida Algum comentário Por favor, façam aqui embaixo Eu vou tentar, na medida do possível, responder a todos Valeu E aí